Fala, galera! Estamos aí. Sensacional a história de hoje. Pô, estou aqui com o Vander Braga, das Antigas. Um prazer aqui enorme. Prazer todo meu. Esse cara tem uma história sensacional, né? Mais um do Old School, que eu sempre falo, que eu vou trazer os Old School. Só casca grossa, hein? Não vem com essas coisas. Os caras, isso aqui tem história, meu irmão. Quando eu falo... Vander, e aí? Introdução no Jiu-Jitsu. Começou quando? Fala aí pra gente. Eu tinha 12 anos de idade. Começou aqui na Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca. Na verdade, eu me meti numa briga na escola. Antigo colégio de CBT. Olha o Jiu-Jitsu aí, ó. É. E aí... Ah, em pé tava legal, porque eu fazia um karatezinho e tal, não sei o quê. E como o cara me levou, a gente caiu no chão, nenhum dos dois sabia nada. Mas eu caí por baixo. E aí o grande gordinho, gordinho, Rafael Gordinho, que já treinava na Barra Grace na época. Na Grace, não era nem Barra Grace, era Grace. Aí ele falou, pô, tu tem que fazer Jiu-Jitsu. Aí me levou pra fazer uma aula em toda doutora com o Higa, Machado. Aham, o Higa, família Machado. Eu me amarrei no Jiu-Jitsu. Amarrada no Jiu-Jitsu e tal. E aí... Só que a galera da minha rua já fazia Jiu-Jitsu com o Jorge. Ah, a rua qual era a rua? O Via Onze ali. Via Onze. Antigo quiosque do Via Onze. O Jorge Pereira, o grande Jorge Pereira. Aí eu mesmo, a galera falou, não, vai lá pro Jorge, vamos pro Jorge, vamos pro Jorge, vamos pro Jorge. Eu acho que quando eu cheguei no Jorge, naquele treino do Jorge, pô, vale tudo. Tinha sempre a defesa pessoal e tal. O Jorge, pra quem não sabe, foi um dos pioneiros na Barra da Tijuca, junto com o Carlinhos, hein? Verdade. Foi um trabalho excelente aqui na Barra da Tijuca. Vários campeões mundiais. Várias pessoas que desbravaram, um deles foi o Jorge aqui, que fez um trabalho excelente aqui na Barra. E aí o Jorge tinha um... Carlinhos da Tijuca também diferente, do jeito que eu gostava, meio doido e tal. É, porrada em todo mundo na gente, dava porrada na gente o tempo todo. Aí, não, isso aí o Jorge mesmo me abraçou como um... Como filho. É, mas a gente... Até hoje, né, que a gente tem escola, a gente sempre trabalha com isso. E fora a galera da rua ali também, todo mundo treinava com o Jorge, eu também, com meus amigos. E acabou que eu, pô, me apaixonei pelo treino e tô com o Jorge até hoje. Era bem maneiro isso, né? Um bons tempos, tinha os campeonatos, tinha o Atlântico Sul. Pô, tatame de palha. Porra, tatame. Tinha que ficar segurando o tatame. Tinha que ficar segurando o tatame. Eu falo pra galera, ó. Tá vendo? Mais um aqui, o Dedé falou isso, mais um que tá falando isso aqui, ó. A galera ficava em volta com o pé assim, sentado, segurando mesmo. Pô, mas era maneiro, vinha todo mundo. Aquele raladão que era um negócio, né? E era maneiro, que eu sempre falo, que era o jiu-jitsu com o surf, hein? Então era... É, isso aí. Bastante divulgado isso aí. O surf tava coladinho ali, a galera via onde surfava direto. E a entrada aí, depois daí, partiu pro Vale Tudo, hein? É, aí com... Olha essa história pra vocês. Bastante. Idade, olha a idade. Lá pros 17, fazendo 18, 18 anos já. 18 anos já. O Jorge já tava lutando aquele campeonato em São Paulo que tinha. É, é. Não esqueci o nome, é freestyle, lembra do freestyle? É, freestyle, freestyle. Aí o Jorge tinha um evento e tal. E eu, pô, nessa época eu não tava com... Não tinha carro, não tava com carro, tava indo. A galera que tava com carro, a galera tava indo. Eu falei, pô, não vou conseguir ver o mestrão lutar, mas tudo bem. Eu vejo na televisão depois e tal. Aí eu saí do surf, a galera passou de carro. Ah, tu surfava? Surfava, surfava, surfava. Foi o esquadril soltinho. Não tão... Não tão bem, mas surfava. Assim, aí o... Se eu não me lembro, era o Léo Dalla, cara. Passou de carro e falou, vamos lá ver o Jorge. Eu falei, pô, Léo, mas... Pô, tô sem dinheiro pra ir agora, tal, não sei o que. Ele falou, não, meu irmão, vambora. Vai... Tá todo mundo junto, vambora. Eu falei, pô, então beleza. O ídolo que a gente via, o Léo Dalla era um ídolo pra gente. Eu falei, pô, vambora, né? Aí eu falei, então beleza, vou deixar a prancha em casa, vou tomar um banho. Ele falou, meu irmão, tu não tem noção, a gente tá indo pra São Paulo. Se a gente não for agora, a gente não vai pegar a luta. Falei, pô, beleza. Aí larguei a prancha embaixo do quiosque, na época tu podia colocar embaixo. Que história, hein, velho? Não tinha nem, assim, só tava com a bermuda de surf mesmo. Botei uma camisa por cima, chinela, entrei no carro e... São Paulo. Esse é o jiu-jitsu, é isso aí. Chegando em São Paulo, meu irmão, aí a gente naquela de entrar, entramos, sentei na arquibancada, aquela arquibancadazinha, né, baixinha assim, tô assim. Aí, meia hora depois, vem o Jorge andando assim, a gente, Jorge, 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 Jorge. Aí ele olhou e falou, bandão, tá pesando quanto? Porra, é isso aí. Aí eu olhei e falei, pô, tô com, sei lá, Jorge, 7'3". Aí consegue perder 3 quilos agora? Que isso. Aí eu, pô, na minha cabeça, né, eu falei assim, não, mas pra que ele? Pra que, idiota? Pô, nós estamos num evento. Jorge era assim, né? Estamos num evento, vai perder 3 quilos, vai lutar. Aí eu, com o Jorge era o seguinte, ou era, ou não era, ia ter que ser de qualquer jeito, entendeu, cara? Aí eu falei, beleza, vou tentar, né? Aí pulei o alambrado, já fomos lá pra trás. Perda de peso. Perdi peso, perdi peso, perdi peso, perdi peso. Aí fui pesar, tava 500 gramas acima. Aí veio o macaco, empurrando a balança. Não, o cara passou, o cara tá ajudando o evento. Pão, bora, o Jorge, é isso aí, passou e me deixaram passar com 500 gramas. Quando eu vi, meu irmão, tava em cima do ringue, sem luva. É, isso aí, ó, isso aí que a gente tá. Essa é a galera das antigas que deu, o que eu te falo, aquele tijolinho, ó. Pesou a galera aqui, ó, perdeu 3 quilinhos na hora. É, a galera do tijolinho, como eu falo no jiu-jitsu também, né, mano? Sempre tem a galera que ajudou o jiu-jitsu, o vale tudo, ó. É verdade. Aí quando eu vi, meu irmão, tava ganhando, ganhei 3 lutas, graças a Deus fui campeão. No dia? É, no dia. Caraca, que maneiro. Cara, 15 mil pessoas, era o Ibirapuera, nesse dia tava lotado, meu irmão. Sim, uns 10 mil pessoas, talvez, sei lá. E aí, daí, os caras já pegaram você, viram que você tinha potencial. Pô, aí o cara falou, ah, quando tu é o campeão do evento, agora vai ter que defender o título daqui a 3 meses. Falei, beleza. Ah, e detalhe, né? Eu vou perguntar uma coisa aqui agora, teve bolsa? Não teve nem bolsa. Meu Deus do céu, cara. Não teve bolsa, porque, ah, tu foi, tu entrou e, entendeu? É, assim, ou teve bolsa e nem me embolsei lá. E tu não tem esses vídeos hoje em dia? Cara, eu tenho poucas, tenho poucas, é. Eu tenho algumas, mas tá meio ruim e tal, entendeu? Nunca recuperei. Maneiro. Não, eu acho, não vou te falar, eu acho que nesse primeiro até teve uma bolsa, assim. É? É. Não teve bolsa no segundo, mas aí é outra história. Maneiro. Porra, galera, momento esperado de todos, né? Esse cara, galera, eu desculpa, que casca grosseira, sabe muito. Tu viu a história dele, meu irmão, vai ter que ser a segunda parte, hein? Vai ter esse... Vander Braga 2, o cara sabe muita história, meu irmão. Ficou aqui nos bastidores, aqui, me contando as histórias, vai ter que ter a parte 2. A resenha aí, meu irmão, pode esperar. Aí, Ivane, me mostra aqui a posicãozinha que tu gostava, ó. É uma posição de competição pra galera fazer em casa, hein? Praticar, repetir bastante. Não, isso aqui é uma posição, é, uma posição surpresa. Isso é uma passagem de guarda, emborcando o parceiro aqui, ó. Tu vem, bota a mão por dentro, o cara te dá essa pesada na perna, até pra chegar lá, meio difícil, mas aí tu consegue chegar. Tu vai lá no fundido da calça dele e começa a emborcar. O que que acontece? Tá vendo a mão dele já entrando aqui no meu quadril, ó? Eu não posso ir contra a mão dele. E aí ele vai começar a pesar a perna. O que que eu faço? Eu levanto direto e jogo ele pra lá com o quadril, ó. Naturalmente, ó, o braço tá ficando. Passo a perna. Sensacional! Vamos repetir de logo, um pouquinho mais de velocidade pra galera entender, né? Quer dizer, pegar um pouco do movimento. Aqui tem os movimentos de antes, que tu abriu a guarda, comecei, ó, colocar os braços por dentro, vou na guarda, direto. Comecei a botar a pressão pra passar, suspendi, ó. Boa, sensacional o bando. Vander Braga, aqui no Celebridade do Jiu-Jitsu. Galera, compartilha, deixa seu like aí no canal se gostou, beleza? Aproveitando aqui, seguir aqui o meu querido amigo aqui, Vander Braga. Qual é o Instagram mesmo? Instagram, Vander Braga BJJ. E o Facebook? Facebook, Vander Braga. Beleza? Tamo junto, galera. Olha. E aí E aí E aí